Olá, bom dia a todos, bem-vindos. Eu sou o André, tejo no canal AG, um canal de adeptos benfiquistas. Antes de mais, desejar-vos um bom ano, cheio de saúde e alegria, e que o Benfica seja campeão, que será um fator decisivo para a alegria de todos os adeptos benfiquistas. Desejar-vos também um bom regresso, caso vocês tenham um trabalho dito normal, dos 9 às 5, um bom regresso à vossa vida profissional. No meu caso, eu estive a trabalhar nas épocas festivas, eu e outros profissionais, que alguém tem que fazer esse trabalho. E também desejar um bom regresso ao trabalho, aos jogadores do Benfica, que regressam hoje às atividades, para se prepararem para o jogo dia 6 contra o Oroca. Este jogo dia 6 contra o Oroca é importantíssimo. É importantíssimo porque o Benfica está apenas a um ponto da liderança. E pode superar a sua melhor meta da época, portanto. Tivemos 4 jogos consecutivos a ganhar, voltamos a repetir essa dose, portanto vamos em 4 vitórias consecutivas, e se ganhamos ao Oroca, poderemos passar essa barreira psicológica das 4 e passar para as 5 vitórias consecutivas, e, no fundo, alcançamos o melhor registro da temporada. O Benfica, o ano passado, conseguiu uma série de 13 vitórias consecutivas, logo no arranque do campeonato, depois tivemos uma série de 9 e 8 de 8, e, neste momento, temos que conseguir alcançar essas metas que alcançamos no ano passado, que é a época do ano passado, no fundo, é uma época de referência para deste ano. O ano passado, apesar de termos vários jogadores impopulares, o Benfica foi campeão com grande mérito. Toda a gente lembra-se do 11 do Benfica de trás para a frente, quer dizer, vou ao Códimos na baliza, Grimaldo, Bah, António Silva, Otamendi, depois o meio-camp inicialmente com o Florentino e Enzo, mais tarde com Chiquinho e João Neves, e por vezes também entrava o Florentino, isto já numa segunda metade da época, depois João Mário, o Fredrick Oshens, Rafa e Gonçalo Ramos, com o Neves também sempre ali a aparecer, um jogador que iniciou-se como titular, depois foi entrando no segundo tempo, à medida que a época foi decorrente. Portanto, um plantel, apesar de aparentemente limitado em opções, ou seja, tinha um 11 base forte, tinha 3 ou 4 suplementos bons, mas apesar disso, apesar de não ser um plantel assim muito extenso, conseguiu-nos dar grandes alegrias, ir longe na Champions, um campeonato de ganho sem espinhas, e portanto é uma boa referência para nós esse campeonato, e este ano temos que manter esse nível. E agora, ainda há aquilo que realmente vocês querem ouvir, que é o mercado de transferências, que está em altas agora, a comunicação social hoje deu grande enfoque ao mercado de transferências relacionado com o Benfica, e no fundo é isso, vamos fazer uma revista de imprensa e um comentário àquilo que vem, obviamente, associado ao Benfica, que os outros clubes, a mim, pessoalmente, não têm assim grande interesse em acompanhar. Portanto, a primeira grande novidade que nós temos aqui é o Marcos Leonardo. E quem é que é este Marcos Leonardo? É o melhor marcador do peixe. E quem é o peixe, perguntam-me vocês. É o Santos, a equipa que deixou de divisão no Brasileirão. Portanto, é um histórico do Brasil, inclusivamente já teve lá uma equipa técnica portuguesa, há poucos anos, liderada pelo Jesualdo Ferreira, e o Santos, desde que saiu um treinador carismático argentino, que agora esqueci-me o nome, tem tido problemas, tem tido problemas na sua gestão, a nível de plantel, por exemplo. O Santos chegou a rivalizar com o Flamengo de Jorge Jesus pelo título de campeão brasileiro. Na altura tinha o São Paulo, e já me lembrei o nome, tinha o São Paulo. E a partir do São Paulo ia para a frente, foi o Jesualdo Ferreira, depois veio outros treinadores. A gestão também não foi a melhor do Santos, e o Santos vem sempre a decair. Mas, apesar de tudo, ainda consegue ter alguns jogadores da sua formação com qualidade, e este Marcos Leonardo é um deles. Portanto, é um jogador que já repete os 21 golos, dois anos consecutivos, marcou 21 golos em 2022, não esquecer que no Brasil as épocas, aliás, no continente sul-americano as épocas são anuais, não é metade, em Portugal é metade de um ano e metade de outro ano. Por exemplo, 99-2000, no Brasil é um ano inteiro, 2000, imaginemos. Portanto, na época de 2022 fez 21 golos e 5 assistências, e este ano repetiu a dose. 21 golos e 4 assistências, tendo em conta que é uma equipa que deixou de divisão, 21 golos é um bom registro. É um jogador que tem apenas 21 anos, tem 1,74m, portanto é um jogador baixinho para a posição de avançado, joga o pé direito, tem 70kg, é um jogador levezinho, apesar de, quer dizer, 1,74m, 70kg, está ela por ela. 20 anos, internacional sub-20 brasileiro, é considerado um craque no Brasil, e de facto é, é um jogador tecnicamente bastante evoluído, remate fácil, remate ao primeiro toque, faz golos de belo efeito, chapéus aos guarda-redes, tem grande qualidade na finalização deste jogador, e é um jogador ágil, e apesar de ser ágil, tem força física, aparenta ter força física, e aparenta conseguir rivalizar com os treinadores centrais. É um jogador que, como eu entender, joga mais num estilo de futebol, não tanto em posse, mas mais de transição, mas acho que é um jogador, com a idade que tem, pode ser moldado ao Benfica. É um jogador que está avaliado em 25 milhões pela Transfer Market, portanto, um valor bastante alto, mas, este jogador, há aqui um fator, dois fatores a favor do Benfica. Em primeiro lugar, o Santos de sua divisão, em segundo lugar, o Santos tem apenas 70% do passe, e segundo, a Globo Sport, que é um jornal brasileiro, o Santos tem um acordo com o grupo de empresários que tem o jogador, que só pareceu uma proposta acima de 18 milhões de euros que eles são obrigados a aceitar. Portanto, isto faz lembrar um pouco a questão também de Ricardo Horta, que havia um acordo com o clube tentor do passe, Ricardo Horta, que se o Benfica aparecesse com uma proposta, ou com um clube qualquer, aparecesse com uma proposta de um determinado valor que eles tinham que cobrar e que tinham que aceitar, e o que a faca é que depois não aceitou. E parece que o presidente do Santos quer imitar a situação do Antônio Salvador, o Marcelo Teixeira disse que não pretende vender o jogador por 18 milhões de euros. Pronto, eu não sei o que é que vai acontecer, é um jogador interessante, que tem aqui também alguns contras, o contra é problemas de indisciplina, segundo a Globo Sport, ele teve problemas de indisciplina neste final de época, a descer a divisão do Santos, portanto, são alguns pontos contra o jogador, a favor, é que o jogador realmente é um jogador habilidoso, é um jogador com qualidade técnica. Vamos ver o que é que vai dar. Não tenho uma opinião assim, não tenho assim uma sentença para dar, olha, comprava ou não comprava? Depende dos valores, depende dos valores, depende do contexto. Acho que a equipa de scouting do Benfica são as pessoas ideais para dar essa informação ao Roger Smith se é ou não é viável. Para mim depende muito do preço, 18 milhões acho que é um valor um pouco alto, tendo em conta as condicionantes da equipa do Santos tem de ser divisão, e do jogador ter problemas de indisciplina. Alegadamente, segundo a publicação do Globo Sport, também existem outros clubes interessados neste jogador, vale o que vale, Real Madrid, Arsenal, Roma e Newcastle. É um jogador que está interessado em vir para a Europa, quer jogar o Mundial de Clubs, os brasileiros têm aquela panca pelo Mundial de Clubs, o Benfica vai participar no Mundial de Clubs de 2025, e portanto, é um jogador que está na calha. Mas para este jogador vir, terá que ser alguém. Bem, e neste momento, qual é os pontos de lança que nós temos? Tx Ted, o jogador dos golos importantes, marcou golos importantes, e isso fez dele, fez que ele ganhasse protagonismo no Benfica. Temos o Arturo Cabral, o jogador dos 20 milhões mais 5 por objetivos, um jogador que também agora está a tentar aparecer, está a tentar dar um ar da sua graça. E temos o Musa, que é um jogador que o ano passado foi o suplante do Gonçalo Ramos, e com grande qualidade, porque cada vez que entrava, marcava golos, e teve uma relação minutos em campo, de golos bastante positiva, pelo menos na época passada. Este ano, apesar de tudo, creio ser o nosso ponto de lança com mais golos, mas é o único ponto de lança que tem marcado. Dos três, é o único que tem marcado. E portanto, a sair alguém aparentemente será o Musa, precisamente por esse motivo, porque é um jogador que tem marcado. E nessa medida, surge também aqui notícia de que existe o Bolonha, e o Genova interessado no Musa. O Musa foi contratado por cerca de 5 milhões ontem passado ao Boa Vista. É um jogador de utilidade, que teve a sua oportunidade este ano, por azar, foi logo expulso no primeiro jogo do Benfica. Depois tem tido algumas lesões, algumas pequenas lesões, que têm impedido a sua progressão. E o Tx Ted tem vindo a aproveitar. Obviamente que o Tx Ted também ainda não provou ser um avançado de classe. É um jogador útil, mas não provou ser um jogador ainda para ser titular indiscutível no Benfica. O Arturto Carvalho também não provou que pode ser titular indiscutível no Benfica. E o próprio Musa também não provou. Portanto, nenhum dos três provaram. E o Musa aparenta ser um jogador com marcado. Não sei qual é a vossa opinião. Vocês venderiam o Musa neste mercado de inverno para abrir espaço para uma nova aquisição? Sim ou não? É o desafio que eu vos lanço em relação a essa questão. Eu gosto do Musa, pessoalmente, mas não sei também o que é que faria. Tendo em conta que só o Musa é que tem mercado, se calhar teria que sair o Musa para abrir espaço para um ponto de lança que, de facto, possa-se afirmar como titular indiscutível no Benfica. Agora, será que este Marques Leonardo também tem condições para isso? Sinceramente, não tenho conhecimento suficiente para ser uma afirmação destas, embora tenha boas sensações deste jogador, que eu por vezes acompanho alguns jogos do Brasileirão e tenho boas sensações em relação à qualidade deste jogador. Mas sem certezas absolutas, como vos estou a dizer. Estou a ser o mais honesto possível com vocês. É importante vocês também comentarem e darem a vossa opinião para nós todos em conjunto chegarmos a um concesso. Em relação também ao Ross Eiler, como é que o homem se chama? Benjamin Ross Eiler. Segundo o Mais Futebol, o Botafogo e o Benfica estão a ultimar a contratação deste jogador, estão a tentar contratar este jogador. É um jogador que está avaliado na transfermar que tem 10 milhões de euros. O Benfica está a tentar negociar por 9. Tem 12 golos marcados. E salvo o R7 de assistências, é um jogador de pé esquerdo, escardino, craque também. Sem dúvida alguma. É um jogador um pouco à imagem de Rafa. Um jogador que progride bem com bola, em velocidade. E é um jogador tecnicamente evoluído. Portanto, é um criativo. Joga preferencialmente a extrema, apesar de ter o número 10 na camisola. Já foi campeão argentino. Joga num grande clube como o Ossio Dientes. E, portanto, a nível de grandeza, creio que ele se irá adaptar ao Benfica. Já está habituado a ambientes hostis. O estado da luz e o inferno da luz é um ambiente bom para os jogadores do Benfica. E é um ambiente hostil para o adversário. E creio que este jogador possa se ambientar bem às exigências do estádio da luz. Quanto às saídas, temos o Gabriel, que entrou e vai sair novamente. O Gabriel é um jogador que foi campeão no Benfica. Foi um jogador de grande utilidade para Brunelage. Era um dos preferidos do Brunelage. Porque o Gabriel era incentivado a fazer aquelas típicas viradas de jogo que o Brunelage incentivava. Portanto, o Brunelage tinha muito aquele tipo de jogo que tu tens a médio centro com a bola, a equipa adversária vai na direção do jogador e ele faz a viragem. Passo médio-longo para o outro lado do terreno. E o Gabriel era usado nesse sentido. Muitas vezes ele falhava os passos, mas era um jogador que foi útil e até fez uma boa época. Acabou por sair porque não foi um jogador que não contou nem para o Jorge Jus, nem para o Veríssimo. E foi um jogador que chegou a estar no Algarrafa. Um nome interessante, Algarrafa. E esteve agora no Botafogo. O John Texer não quer ficar com ele. Ele vai voltar ao Benfica, mas segundo a publicação do Record, o Benfica também não quer o jogador. e está à procura de uma solução. A solução pode passar pelo empréstimo ou pela...